Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente, mais uma oportunidade, mais um dia, para juntos rezarmos a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Hoje rezamos Nossa Senhora das Dores, é Maria ao pé da cruz. É a Mãe de Deus, minha gente, que não desistiu e não voltou atrás em nenhum momento, desde a concepção até o momento da morte do seu filho. Até a cruz, até o Calvário. O Evangelho de hoje, Evangelho de São João. Lá, ao pé da cruz, se encontra Maria, sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e o discípulo que ele amava, Jesus vai fazer o quê? Esse momento de passagem, esse momento de entrega. Mulher, eis o teu filho, filho, eis a tua mãe. É aqui, minha gente, o grande sinal. É o grande nascimento da nossa igreja. É o ponto inicial de uma história que vai dar muitos e muitos frutos. E é preciso observar. Essa igreja não está sozinha, não. Maria está nessa igreja desde a sua origem. Essa passagem bíblica, portanto, é a expressão disso. Maria, ao pé da cruz, é Maria que caminha conosco. É Maria que está do nosso lado. É Maria que se encontra em nossa igreja. Não dá, não tem como desvincular a igreja que nós professamos e Nossa Senhora. Portanto, minha gente, isso aqui é como quase sendo um casamento. É Maria que também sustenta essa nossa fé. Acreditemos, portanto, olhando para o Calvário, peçamos a força daquela mulher que enfrentou a maior dor de todas. Afinal de contas, a mãe, olhando o seu filho sendo crucificado, essa mulher, portanto, tem uma resistência, tem uma profundidade grandiosa. Roguemos a Maria para que interceda por todos nós. Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.